Olá internautas, estou aqui para anunciar que já está quase pronta a nossa retrospectiva 2015. Está para acabar o ano, dois jogos para terminar o Brasileirão Série A 2015, que é a nossa razão, a razão do nosso trabalho. Tem muita coisa boa e vocês vão gostar. Na retrospectiva 2015, tem a chegada dos times Os torcedores muito valorizados por nossa equipe Tem as exposições Entrega de livros O intercâmbio com jornalistas do país inteiro A grande cobertura do futebol de Santa Catarina nível nacional A paixão do torcedor O futebol E muito mais na retrospectiva 2015 Em breve, aqui no site e nas redes sociais Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto